Não Estou Só Senhor Jesus, cuida de mim Meu bom pastor, sei que em teus braços seguro estou Não estou só, não estou só Se ao meu lado tenho Jesus Cuida de mim, meu bom pastor Sei que em teus braços seguro estou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não estou só, não estou só Se ao meu lado tenho Jesus Cuida de mim, meu bom pastor Sei que em teus braços seguro estou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sabia que eu te amo? Eu te amo?